Turquia e os curtos desfilam em protesto contra os ataques aéreos que são sancionados pelo governo turco. Iraque aumentaram vendas da bandeira nacional devido a protestos contra a corrupção e a falta de serviços na capital e províncias do sul. China. A presidenta Xi Jinping recebe condignamente em Benjing o seu homólogo do Kazakistão no Surtan Nazarbayev. Tailândia. Polícia recebe recompensa financeira pela apreensão de suspeito que acredita está relacionado com a recente explosão de Basílica em Bangkok que matou a 20 pessoas. Em Grã-Bretanha, a governo anuncia programa de vários milhões de pounds para renovar a base de submarinos nucleares na Escócia.